E também já leu uma mensagem aqui do Tadeu Nascimento, que ele fala que imagina o Luxemburgo realizando o mesmo trabalho como seria massacrado, o mesmo trabalho do Tite, diz aqui o Tadeu Nascimento. Pobre Luxemburgo. Eu quero fazer um registro do patinho feio, que o Arnaldo esqueceu. Falou dos times carioca, dos técnicos estrangeiros, falou do mano do Fluminense, do Tite. E o Rafael, o técnico do Vasco, que colocou o Vasco nos trilhos, não esqueceu desse rapaz, que é um jovem treinador. Eu concentrei só na turma da Libertadores, por enquanto. Mas o Vasco tá lá na Copa do Brasil. No brasileiro, tu não tá correndo risco. O técnico do Cruzeiro, né? O Seabra. O técnico novo. Há treinadores jovens brasileiros ainda aí. O Roger querendo aparecer nessa lista com o Inter. O Roger tá bem lá no Inter, né? É, eu tô estranhando apenas... Essa defesa do Luxemburgo não dá, né? O Tite tá apanhando, pô, como diriam os outros aí, que nem boi ladrão. Não sei porque que é boi ladrão, mas apanha que nem boi ladrão. O Tite não tá tomando facada? Rodeio, rodeio, meu velho. Tá tomando. Pô, peraí, não, sério, não. Se fosse o Luxemburgo, não. Luxemburgo, o Tite, qualquer um apanha. O Tite no Coríntia de 2013, ele era homenageado. Tomou dura de torcida e tudo. Lembra? O Abel, o Zubildi. O Zubildi, agora há pouco, aí tava questionado. O Zubildi tava questionando semana passada. Quer dizer, pra ressuscitar um ex-técnico, né? O Tite ainda não é um ex-técnico. Sim. Mas pra ressuscitar ele parece ser, pelo amor de Deus, né? Ah, se fosse o Luxemburgo. O Luxemburgo tem uma frequência de trabalhos ruins muito maior do que a do Tite. O Tite pode estar caminhando pra isso? Pode. Evidente. Vamos deixar claro que os dois grandes vitoriosos da semana são o Penharol no Maracanã e o Corinthians no Castelão. Segue, Faraó. Falaremos. Falaremos. Diga lá, Danilo. Eu acho que a explicação do Arnaldo é boa, né? Porque o Flamengo não poderia passar mais um ano sem ganhar nada. E tem essa chance agora na Copa do Brasil, querendo ou não, apesar de todo o tumulto que vive o Flamengo, ainda considero o melhor time, tecnicamente, entre os quatro classificados. O que me chama a atenção no Flamengo é que, em algum momento, a gente já viu o Flamengo organizado. Não é que o trabalho do Tite é ruim 100% do tempo, em nenhum momento o Flamengo jogou bem. Não, o Flamengo não era aquela máquina que a torcida, às vezes, cobra e tal, mas era um time organizado, um time que vencia, um time que tomava pouco gol, tinha o problema da bola aérea, que acompanha desde o começo, mas era um time que, em algum momento, dava sinais. E agora ele desconcertou total. E aí tem vários motivos, né? Lá, lógico que tem as lesões, tem também as chegadas de última hora, porque não é simples você pegar os jogadores que acabaram de chegar e colocar ali no meio e ter que fazer o cara jogar já no esquema tático certo. E tem uma outra coisa que me chama mais atenção, que é uma falta de confiança. Os jogadores não parecem estar confortáveis em campo, eles não estão jogando tranquilos. E o ambiente do Maracanã está com um pouco de desconfiança. Você vê ali que, com 10, 15 minutos, o pessoal já está meio assim, meio desconfiado. Então, essa conjunção de fatores faz o Flamengo jogar muito abaixo do que a gente esperava. Agora, o trabalho do Tite é ruim, ele tem os problemas dele, claro, mas me chama a atenção o fato de o time regredir, porque o Flamengo já foi mais organizado do que é nesse momento. Agora, você olha e vê a perspectiva que tem. O Brasileirão, como disse o Mauro, vai ter que jogar com o Grêmio agora com a força máxima ou perto disso, porque senão você corre o risco de ficar muito para trás do Botafogo e do Palmeiras, que tem confrontos, assim, o Botafogo ainda vai pegar o Fluminense, que é um confronto regional, é difícil e tal, e o Palmeiras pega o Vasco, que eu acho que dá para a gente colocar o Palmeiras como favorito. Então, o Flamengo tem que jogar, sim, para vencer e para ficar no bolo, porque agora, com essa situação, vai ser difícil para caramba jogar lá no Campeões do Siglo, com esse 1x0 contra e com o Penharol jogando com o resultado e o Flamengo totalmente sem confiança. Aí o Tite deu uma de Dorival, né? Falou, me cobrem, vamos fazer um gol lá. Brincou, pode ficar... Esse pacote do Tite a gente já esperava, né? Essas coletivas que tem muita gente que gosta, tem gente que não, a gente já esperava. Um time que não vai dar show, a gente já esperava. O que não esperava era esse time que acaba sofrendo, tomando gol, não sendo seguro defensivamente. Então, o Tite tem que fazer, sim, essa ressalva, porque não tem como a gente acreditar que o Flamengo é esse o futebol, por pior que esteja a situação no departamento médico, por pior que sejam aí os desfalques, especialmente para mim, do Pedro, que é um desfoque muito forte, o Flamengo tem que jogar muito mais do que está jogando agora. Eu quero fazer um registro aqui para explicar o que é boi ladrão. Peguei aqui agora, aqui. Momento futuro. Boi ladrão. Momento, tem o... Como é que é que nós falamos da roupa? Como é que é a linha de frente? Como é que era o... Frente única. Frente única. Já foi explicado. Boi ladrão. É que no confinamento, os bois estão todos lá confinados, comendo, ele come a mesma coisa que os outros, só que ele não... A carcaça dele não dá prejuízo, ele come para chuchu, fica na boa, mas não é vendido como os outros. Então ele consome muito e gusta muito e o retorno é pequeno, é boi ladrão. Ele se beneficia... Mas será que ele apanha por causa disso? O time do Flamengo inteiro, então, é um boi ladrão. Isso. Então é o time inteiro. Agora, eu acho que, pelo que nós estamos falando do Tite aqui, eu vou só adaptar, tentar arredondar. É um ex... Quase um ex-técnico em atividade. Quase um ex-técnico em atividade. Está sofrendo muito. Porque, vem cá, porque se não ganhar do Penharol, se foi eliminado, se perder do Grêmio, sobrar só a Copa do Brasil, a situação fica... É o Flamengo, gente. É o Flamengo, não é pouca coisa, não. É muita coisa. É bastante coisa, de fato. Aqui, Mauro, e o Diogo Maris vai em outra linha também. Fala, Landim vai fazer igual ano passado com o careca maluco, esperar perder tudo para mandar embora o Rolando Lerobac? Não sei se vai mandar embora agora, né? Acho que também... Não, não vai mandar embora. Não vai mandar embora. Agora, tem uma diferença clara. Ano passado, havia um ambiente absolutamente contaminado com jogadores que não gostavam do técnico, técnico sem diálogo, e antes houve uma agressão de um integrante da comissão técnica, desse treinador, a um atleta. É completamente diferente de agora. Até que prove um contrário, não existe um problema do elenco com a comissão técnica. Não se tem essa informação de bastidor. Então, é diferente, é bem diferente. E outra coisa, no domingo, o Flamengo fez um bom jogo. Contra o Bahia, o Flamengo fez um bom jogo. Foi na quarta-feira. Não é que o time sempre joga mal. Esse é o ponto. O mais bizarro é conseguir fazer um bom jogo contra o Vasco, que o empate foi um placar absolutamente mentiroso, e quatro dias depois apresentar o que apresentou. E aí, eu acho que os erros dele passam. Por exemplo, o Dela Cruz totalmente fora de forma. Ele tem que avaliar isso nos treinamentos. Está muito claro que o cara não tem risco para começar jogando. Entra no segundo tempo. Não precisa entrar de saída. Aí entra ele, ainda se junta com o Pulga, que andou lesionado, que está em má fase. E o Arrascaeta, você tem um trio. Eu até entendo ali que ele tenha pensado no Pulga para ter uma marcação mais forte em cima do Léo Fernandes, o que não adiantou. O que não adiantou. E aí, não tendo o Léo Ortiz, que deveria ter entrado já após o intervalo, você, pelo menos, tem um pouco mais de qualidade no meio campo ali. Um passe, uma jogada, enfim. E acho que é muito grave o erro da diretoria de não ter buscado um centroavante que fosse por empréstimo, por um período curto, até o meio do ano que vem, para repor a ausência do Pedro. O Carlinhos não tem culpa. O Carlinhos só está no Flamengo, gente. É bom sempre lembrar. Porque o senhor Gabriel Barbosa arrumou uma suspensão maluca lá na história do exame de doping. E naquele momento que o Flamengo não tinha o Gabriel, que estava suspenso, ele só está jogando. Porque depois veio o efeito suspensivo. E o Flamengo só podia contratar, como todos os clubes, jogadores que estavam sem contrato ao final do estadual. naquela mini janela que a CBF cria depois dos estaduais. E aí o Carlinhos foi contratado, que era um investimento pequeno e não tinha como trazer de outro lugar. Mas agora, você tinha alguns jogadores lá fora que eram uma opção de centroavante, especialmente o Chupo Moutinho, que era do bairro de Munique, que era um jogador da idade do Verrete, da idade do Germancano. E que poderia dar uma opção ali de centroavante, de referência em jogos como o domingo e o de ontem. E aí, erra a diretoria. E me parece que também a comissão técnica, que, ao que tudo indica, não fez muita questão de ter esse jogador. Apostando no Carlinhos, que não tem condição. Então, tem muitos responsáveis. O Tite tem uma enorme responsabilidade, isso é alguma obviedade. Agora, isentar os erros individuais, o erro de planejamento e tudo mais, eu acho que vai levar sempre o Flamengo a ficar dando volta e o cachorro correndo atrás do rabo. Mesma coisa, não vai mudar nunca. Vários técnicos são demitidos e sempre dirigentes e jogadores passam como se nada estivessem com isso. O Arnaldo, o Mauro tocou no ponto, outro ponto também, do trabalho do Tite, quer dizer, não tem exatamente relação com o trabalho do Tite, mas do Flamengo nesses últimos tempos, que é o Gabigol. Nem relacionado foi, com a tal de uma fibrose. Pedro não joga, está machucado. Não é o Gabigol, não. É o Carlinhos que joga. O Gabigol, no meio desse bolo todo que virou o Flamengo, o Gabigol é uma figura para ser estudada, né? Nossa, incrível, né, cara? Eu acho que é uma situação, é um jogador, o Mauro falou dos centroavantes hipotéticos, veteranos, numa emergência. O Gabigol, falando a expressão do Trajano, ex-jogador em atividade, o Gabigol tem 28 anos, nunca teve uma lesão séria na carreira. Numa situação dessa, ontem eu olhava o banco do Flamengo do meio para frente, não tinha opção, tanto que ele tem que mexer ali, só tinha o Alcaraz, que é do meio, né, e os laterais, o Wesley e o Ayrton Lucas. Não tinha o jogador para o cara, e o Gabigol nem ser considerado nesse momento de frente tripla, de fato, é uma questão... E acho aí, eu não sei se vocês concordam, vai, pegando um exemplo mais recente, não é bom, não é tão boa a comparação, porque esse jogador que eu vou pegar, como exemplo, ele não tem nenhuma idolatria no clube, ao contrário do Gabigol, que o Tich deveria ter lançado o Gabigol aos Leões, uma tentativa, depois da saída do Pedro, no jogo da volta no Maracanã pelo Brasileiro, ou pela Copa do Brasil contra o Bahia, colocar para experimentar, já tinha vantagem em Salvador para experimentar, porque tem gente que fica com a ilusão, ah, mas o problema é que o técnico não gosta do cara, o técnico não gosta do cara, deixou ele atrás do Pedro, atrás do Carlinhos, atrás de não sei o que lá, e acho que fica com esse imaginário, o jogador que eu ia comparar aqui, que agora está na reserva do Raio Valecânio, é o Ramos Rodrigues, põe o cara aos Leões, vamos lá, Maracanã, começa jogando, um jogo, um jogo importante, um jogo, se não dá certo, se for muito mal, tira no intervalo, e aí vai para o fim da fila, não teve esse momento, porque na minha cabeça eu só posso imaginar que o Gabigol, depois da lesão do Pedro, aquele período de data FIFA, se preparando para retornar o time junto com a Rascaeta, que também estava machucado, falou, pensou, imagino, eu vou ter uma chance, e não teve, então tem essa situação também delicada, e aí, eu ouvi os companheiros falarem sobre como escalar o time para o Brasileirão, para as outras frentes e tal, com tanto jogador machucado, tanto jogador fora de forma, qual que é a força máxima para jogar com o Grêmio? Não tem, não tem, se você esticar o De La Cruz e o Rascaeta, vai arrebentar, não vai? O Gerson está jogando todas, o Bruno Henrique começou a jogar todas, então assim, não é nenhuma questão de opção agora, você corre o risco e fica sem time, sem jogador relevante, nas frentes todas, então, é uma situação bem delicada, em termos de elenco do meio para frente, talvez mudar de sistema, para o brasileiro, usar três zagueiros, que zagueiro, tem jogador sobrando nessa posição, só nessa posição, talvez seja uma opção, mas não é, e aí você não contar com um atacante de 28 anos, porque simplesmente o cara não consegue mais dar uma resposta, e nunca se entendeu com o técnico, e um dá indireta para cá, outro dá indireta para lá, é um pouco demais nessa situação toda, com a diretoria, completamente omissa nesse caso, Sua comparação era com o Dudu, eu acho, você devia comparar com o Dudu, É melhor, eu acho melhor mesmo, Danilo, mas daí são realidades muito diferentes, né Danilo, eu acho que a questão do Dudu, a direção, pegando essa comparação, e a comissão técnica, quando o Dudu quis dar uma trucada, eles já foram dentro, e acabou, foi para o final da fila, aí nós vamos, o Palmeiras não tem o Estevam contra o Vasco, provavelmente o Dudu é a última opção, sei lá, o Maurício, tem não sei quem, tem não sei quem, tem não sei quem, mas aí é um clube que está coeso, a direção e a comissão técnica é coeso, e o jogador... Aliás, só para acrescentar a colocação do Danilo, diga-se de passagem, que esse jogo Vasco e Palmeiras, é mais um que desequilibra o campeonato brasileiro, porque vai jogar em Brasília, e não em São Januário, é um absurdo, é um negócio absolutamente... Como, aliás, acontecerá com São Paulo e Corinthians, também em Brasília, semana que vem, também em Brasília. Fala, Trajado. O que o Arnaldo colocou, aí o Danilo falou do Dudu, o Gabigol e o Dudu, são, certamente, os maiores salários do futebol brasileiro. Sim, só traz o Depay agora, né? É, não, de jogador brasileiro, vamos dizer, fique no jogador brasileiro, não é? É. Na casa de 2 milhões, 2 milhões, mas não estou falando nem de um outro jogador, que está sumido, escondido, mas tem um comportamento diferente desses dois, que é o Renato Augusto no Fluminense. Ah, é? Mas esse é outro, exatamente, esse, nossa, está sumido. Então, mas aí, né, Danilo, o Dudu, além de ter uma condução muito diferente do parte da direção e do técnico, o Dudu já passou dos 30, vem de uma sinergia de ligamento cruzado, né? A condição do Gabigol seria muito melhor, né, nesse aspecto, de vitalidade, né? E isso me choca, sinceramente me choca. A comparação quando eu falo do Dudu é mais pela questão do Cruzeiro, a questão de você, talvez, tentar estragar uma idolatria, né? Acho que é mais essa comparação que eu pesquei quando você estava falando mesmo. Aham, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, ó, nossa enquete... O Juca não deu o número de likes, hein? É verdade, não deu o número de likes, Juca. Qual é o número de likes, por favor? Tá preguiçoso, Juca. Eu ando meio, meio despreocupado com likes, porque é tanta audiência e tal, que falam, precisa mais ainda, lá? Precisa, precisa. Tá bem. Vamos chegar a 6 mil likes, vamos chegar a 6 mil só para deixar eles quietos. Olha... Desafio, hein? 3,600 a gente está agora. Estamos com 3,600. Então, vamos dobrar. Vamos dobrar. Ô, Trajano, depois do pedido do faraó, do faraó lá da TV Record, agora que ele fez o pedido, eu acho que triplica, triplica. Chironi, Nossa Enquete. Isso só acrescentar um detalhe que o Arnaldo falou, só frisar um detalhe, o Gabriel Barbosa não está machucado. Exato. Ele não está machucado. Ele não foi relacionado para o jogo por opção do Flamengo. Ah, ele tem uma fibrose. Aí a nota dizia que ele seria preservado para jogos importantes. Ontem foi o quê? O amistoso, casado, solteiro. Foi o quê? Exato. Porra. Ontem foi o jogo mais importante do ano. Mais importante do que esse de ontem, só o de quinta que vem. Para estentar o milagre de Montevideo. Ele não foi relacionado. Está muito claro que ele está sendo encostado. É parecido com o Dudu. É parecido. Arrecinde o contrato. Não pode. Você tem que pagar o salário do cara até o final. Não tem como rescindir assim na marra. Então, você vai tirando o cara de cena. Vai tirando o cara de cena. E imagino a insatisfação dele domingo, quando ele entrou em campo contra o Vasco, exatos 20 minutos depois do Carlinhos. Ele foi a oitava ou nona opção. Se você contar, Cebolinha, os machucados, que estão à frente dele na fila. Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Pedro. Isso aí são quatro. Aí jogaram plata, entrou a rascaeta no lugar do contundido Luiz Araújo, entrou Carlinhos. Ele é oitavo, nono. Está lá no final da fila. Bruno Henrique. Ele é o nono. É o nono de todos os atacantes. Ele é o nono. E agora, colocado para escanteio, nem foi relacionado. O Flamengo desistiu dele. Só falta assumir isso publicamente, que ele não vai fazer. O Mauro Gabigol não está machucado. E o Pablo Bossal está machucado ou não? Está machucado. Está machucado. Eu não sei. Negócio de cadeira. O Gabigol não se envolveu com o negócio de cadeira. O problema dele é uma fibrose. Agora, a cadeira... O Gabigol não estava envolvido com o microfone, cantoria... E o Gabi... Ele tem uma carreira de trapper. Isso. Gabigol e Depay têm que cantar no show das estrelas do Zico no fim do ano? Põe os dois no palco para cantar. O Gabigol não está envolvido com cadeira, mas está vendo a Libertadores de Camargo.